Um dos objetivos da reunião era apresentar o programa da infância e adolescência para as instituições, para que tanto as pessoas físicas como jurídicas tenham consciência da existência desse fundo e da importância que ele representa para as crianças e adolescentes que necessitam desse programa. Cada instituição hoje que cuida da criança precisa de recursos e não tem esses recursos. E os recursos estão aí, estão disponíveis através desse incentivo fiscal e que nós temos que utilizar. O fundo da infância e adolescência foi criado há seis anos, mas desde que existe não está sendo utilizado devidamente. Uma das propostas oferecidas durante a reunião é para que as pessoas ao pagar o imposto de renda tenham uma parte do valor descontado e destinado ao FIA, sendo 6% da pessoa física e 1% da pessoa jurídica. Nosso objetivo é fazer com que a sociedade se integre, os nossos líderes comunitários, as nossas lideranças que estejam na vanguarda ajudem a multiplicar em suas associações para colaborarem e participarem do incentivo fiscal do imposto de renda devido.